Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flu Tricks e nesse vídeo eu vou te dar uma super dica de proteína boa e barata, um e-protein que vai aumentar a sua resistência e também a sua massa muscular. Confere aí! É da Black School, ele vem com 3 quilos, tá? E essa proteína aqui vai te dar um aumento de massa muscular e também é indicado pra quem tem o metabolismo acelerado. Você come pra caramba e não consegue ganhar massa muscular? Ele tem aqui uma alta concentração, tá? De vitaminas, minerais e também vários outros tipos de nutrientes pra fortalecer o seu organismo e também dar uma regeneração na sua fibra, tá? Do corpo, pra que você venha crescer, desenvolver o seu músculo de uma forma rápido, potente e eficaz. O Mais Gainer da Black School é importado. A matéria-prima dele vem de fora, então vai trazer mais um pouco de qualidade na hora de você consumir o seu pré-treino ou pós-treino. Você pode consumir antes do treino ou depois do treino, não tem problema algum. Eu utilizei o Mais Gainer durante o pós-treino porque no pré-treino você pode consumir o whey e ele te dá diarreia. Esse daqui, tipo, nos 3 primeiros dias terminei de consumir no pós-treino aqui em casa, fui logo no banheiro porque me deu diarreia. Então, já se prepara porque o seu organismo, pra se adaptar a ele, pode ser que venha dar diarreia também em você. Isso daí não é um caso, tá? Tão assim, mirabolante. Porque a grande maioria dos whey proteins de qualidade, os bem caros mesmo, dá mais ou menos esse tipo de resultado no organismo de quem tá consumindo. E o legal é que, sério, 3 quilos não sai muito caro. Você consegue encontrar por 59 reais. Pô, imagina, 3 quilos você utilizar e ter um resultado. É muito incrível. Assim, eu gostei muito de usar o Mais Gainer. Já tá terminando já. Deve ter aqui aproximadamente umas 3 doses ou 4 doses. Eu consumo uma vez por dia só, após o treino. Mas não tem problema algum de você consumir duas vezes ao dia, tá? Ele vai te dar muito mais crescimento muscular. Esse whey protein aqui, e também vai te dar energia. Vai repor a energia que você perde durante o treino. Ele contém carboidratos, vitaminas, lipídios e também sais minerais. Essa fórmula é para aumento de massa muscular, ganho de força e também resistência na hora do treino. Alimento completo e balanceado. E também tem fácil ingestão. Logo assim que você consome, o seu organismo já vai começar a absorver e receber todos os nutrientes e vitaminas que ele oferece. Eu tô gostando, assim, muito do resultado. Eu consegui manter meu peso e ganhar mais 1kg de massa magra. Isso, assim, é muito importante. Também, se você tá com dúvida, não quer engordar, ele não engorda, tá? Ele não vai fazer você engordar. Ele vai fazer você ganhar massa muscular, se alimentando corretamente também, né? Não é só utilizando whey protein e achar que você vai desenvolver um músculo rápido e gigante. Virar tipo o Arnold Schwarzenegger. Claro que não. Você tem que consumir também alimentação. Batata doce, comer bastante ovo. E também manter uma alimentação regrada todo dia. 3 a 4, 5, 6 refeições por dia. É o ideal pra que você consiga definir e crescer a sua musculatura. Ele vai dar, assim, um gás pra você conseguir. Ele promove a construção muscular e também o aumento do ganho de peso. Você vai conseguir ganhar peso, engordar aí pra ganhar massa muscular. Não é questão de engordar de gordura. É engordar de ganho de massa muscular magra, tá? Pra você definir o seu músculo e conseguir ver um resultado. Porque nada melhor do que você ir na academia, malhar, malhar, malhar e conseguir ver o resultado, né? Não ficar estagnado, sem ganhar nenhum músculo e também nenhum tipo de definição. Aí, tipo, não compensa. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Deixa like também no vídeo, beleza? Cada dose contém 16 gramas de proteína e 128 gramas de carboidratos. É indicado 16 colheres antes ou após o treino. Os ingredientes principais começam com a maltodextrina, que aumenta a sua energia na hora do treino e também no dia a dia. O whey protein concentrado aumenta o seu ganho de massa muscular. O whey protein isolado, ele vai melhorar a sua saúde óssea e também ele vai saciar a sua fome, o apetite. Você não vai ficar com tanta fome. Então, se você tá procurando também emagrecer pra definir mais ainda a sua musculatura, é o indicado. E também não contém o whey protein de soja. Ele não contém soja na composição. Então, se você tem trauma de soja, fica tranquilo, porque não tem nenhuma grama de soja nesse whey protein da Black School. A albumina, ela vai auxiliar no desenvolvimento de novos tecidos musculares. Então, você vai conseguir ganhar mais massa muscular. É muito bom a albumina também nessa composição. Colágeno vai auxiliar na sua manutenção e firmeza da pele. Também ele ajuda no crescimento da unha, do cabelo e também nos tendões musculares. Então, você vai fortalecer mais aqui a junta, mais ou menos aqui do seu cotovelo, da sua perna, daqui do ombro. Ele vai ajudar, então ele vai fortalecer muito mais. Se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa agora o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, é de graça. Deixa seu like nesse vídeo também, não se esquece. Compartilha com quem você quiser através das redes sociais. Você deixando o seu like, eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, tá? De suplementação. Para que eu possa trazer muito mais, deixa like no vídeo. Tchau, tchau e até a próxima semana. Valeu!